Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez vamos continuar aqui a nossa saga no Borussia Dortmund No último vídeo, eu tô até sem voz porque eu tô gravando na sequência No último vídeo nós vencemos as duas partidas e jogou muito bem, mas muito bem mesmo, tá? Pensei até em fazer algumas alterações aí porque tem jogador ali pedindo passagem, cara Não tem como não, cara, Sarrinho tirou 10, cara, 10, se o Júcio Weigel vacilar eu vou colocar o Sarrinho, cara Tem jogador demais, cara, impressionante, cara, impressionante, 10 é absurdo Hoje vamos aí enfrentar o ST Pauli na Pokal na Copa da Alemanha, importante vencer, importante vencer Então não quero nem saber, cara, é time titular fora de casa, vamos para cima dos caras, vamos para cima dos caras Aí o time titular tá um pouquinho mais descansado, né? Alguns jogadores, outros não O Pulisic está bem cansado, o Pulisic eu vou tirar ele, entendi Vou dar oportunidade para o outro que quase não jogou Pois e Maximiliano Filipe eu vou deixar também Guerreiro, Hakimi, o Prato tá bem cansado, hein? Tem que usar o da Guerra, a Kanji, vamos botar o da Kanji aqui É isso aí, bora para cima deles E vamos chegando para o jogo Pela Pokal Borussia Dortmund e St. Pauli Rapaziada, eu esqueci de tirar a chuva, rapaziada Agora não tem nem o que fazer Ai, meu Deus do céu Vamos para cima, vai Vamos para cima com chuva e tudo Aqui é Dortmund Começa o jogo Borussia Dortmund e St. Pauli Vamos para cima, vamos para cima Meu Deus do céu Ih, vem chegando o St. Pauli O que que é isso? Burke, 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 Burke Defendeu o goleiro Não, 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 não Vamos para cima Tem pressão aqui, não Essa tem pressão, não é só o cruzamento Ai, ai O do St. Pauli Cara Esse time é um time que está na segunda divisão Que isso, hein Meu Deus do céu O cara está jogando mais para o Barcelona No toque de bola, cara Olha esse passe Sozinho, hein, cara Meu Deus do céu Quem achou que o jogo ia ser fácil Que bola tem dessa, amigo Olha só Vem chegando o St. Pauli Lima do zagueiro Vem chegando o Borussia Dortmund Que limpada É só fazer Maximiliano Filipe Pega essa bola Pega essa bola Pega essa bola Vamos empatar Vamos virar Vamos virar Pega essa bola Pega essa bola Gol Do Borussia Dortmund Numa linda jogada Maximiliano Filipe Fuzilou Sem chances para o goleirão Vamos Estamos bravos O treinador está bravo Isso aí Vamos para cima Vamos virar É Dortmund E vem chegando o St. Pauli Vem chegando o St. Pauli Olha só A bola vai sobrando Tirandaís Lima do goleiro Beleza 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 Olha só Vem chegando o Borussia Dortmund É dele É no Marco Roos Puzilou A bola vem sobrando Marco Roos Deixou na cara do gol Ha ha Gol Do Borussia Dortmund Vira 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 virou Para cima do St. Pauli Marco Roos Fuzilou A bola sobrou Ele toca no Maximiliano Filipe Sem chances para o goleirão Maximiliano Filipe Fuzilou Entre as pernas do zagueiro E vem chegando o St. Pauli Esse time não está morto não Burk Caramba Esse time joga melhor que time de primeira divisão Cara Não é acreditável isso Olha que chutaço E vem chegando o Borussia Dortmund Olha só A bola sobrou para Marco Roos Para fora Ah bateu mal dessa vez Deixou apertado até para ele passar A bola veio sobrando E vem chegando o St. Pauli Vem chegando o St. Pauli Olha só Está fora E fim do primeiro tempo Rapaziada Olha Esse time me surpreendeu É melhor que muito time de primeira divisão Começa o segundo tempo Borussia Dortmund E St. Pauli Vamos para cima Beleza 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 Olha só Vem chegando o Borussia Dortmund Olha só Vem chegando o Marco Roos Jogo Para trás Bate para o gol Na trave Na trave O chutaço Teve sorte agora o St. Pauli Vem chegando mais uma vez Olha só Vai Bates Defendeu o goleiro E vem chegando Vem chegando o St. Pauli Olha o cruzamento Meu Deus do céu Gol do St. Pauli Mais uma vez Mais um cruzamento Mais um gol de cabeça Cara É inacreditável É inacreditável Inacreditável Olha isso O Hakimi estava Meu Deus Meu Deus E vem chegando o St. Pauli Olha só Para fora Amigo Meu Deus do céu Esse time está dando mais trabalho Que time de primeira divisão O que esse time é? É nem nós que está ruim Ah nós estamos ruim Nós estamos péssimos E vem chegando o St. Pauli Mais uma vez Eles querem matar o jogo Burk O Borussia está nas cordas Amigo O Borussia está nas cordas Vambora Vambora Mas aqui é time grande É isso Vamos para cima Pulisic Vem puxando Pulisic Vai deixar ele bater Para o gol Para fora Meu Deus do céu Estava sozinho Põe o pé na forma Meu filho Põe o pé na forma E vem chegando o St. Pauli Vem chegando o St. Pauli A bola vai sobrando Burk Meu Deus do céu O que esse time está jogando É inacreditável Vem chegando o St. Pauli O Borussia está nas cordas Olha só De cabeça Para fora Minha mãe do céu Agora eu achava Que é seguro Ah, eles são muito bons De cabeça, né Mas aqui é Borussia Dortmund Vem chegando Jogou Faz Rois Faz Rois Meu Deus do céu Que defesaça Do goleiro Vambora O Borussia vem tentando Vem rondando Maximilian Philipp Chutou Defendeu o goleiro Mas a bola vem sobrando A bola vem sobrando Olha só Sobrou de novo Jogou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não faz isso comigo não Não pode derramar Um passe desse Agora é o contra-ataque É o contra-ataque dos homens É o contra-ataque dos homens Vem chegando Não, 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 não Não, não, não Meu Deus do céu O que eu fiz? Fim de jogo Agora eu não sei Se é a prorrogação Se a gente foi eliminado O St. Pauli eliminou a gente Eu acho que o St. Pauli Foi eliminado Empate Tem prorrogação? Eu acho que tem prorrogação Será? Tem prorrogação, amigo Haja coração Haja coração, amigo Haja coração Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pro primeiro tempo Da prorrogação Borussia Dortmund E St. Pauli Não era pra ter tanto trabalho Assim com esse time Mas o time Eles são guerreiros É um time muito guerreiro Muito guerreiro É de se tirar o chapéu Pra esse time O que eles fizeram aqui Tá marcado na história deles Eles se fecham Eles se fecham Eles se fecham Mas o Borussia é valente Esse time não vai dar brecha, amigo Fim do primeiro tempo Da prorrogação Cara, que jogo Que jogo E vamos aí Pro segundo tempo Da prorrogação Vambora 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 Vou tentar matar o jogo Nos pênaltis vai ser difícil Vocês sabem Eu jogo no teclado Nos pênaltis a gente Não tem nem chance Vai tudo pra fora Vambora 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 Vem chegando Vem chegando O Borussia Dortmund Pulisic Pulisic Puxou Vem puxando Jogou Pra Max Minha Felipe Tá na cara do gol Gol Do Borussia Dortmund Maximilian Felipe É o terceiro gol dele A nossa jovem promessa Praticamente classifica o Borussia Dortmund Num jogo truncado Num jogo difícil Na prorrogação O Santipaulio não desiste Mas Maximilian Felipe Coloca um prego no caixão do Santipaulio Santipaulio vem pra cima Olha só Pulisicic Pulisicic Acho passe Linda bola Eu não vou segurar Eu não vou retrancar O time meu não retranca Meu time nunca vai retrancar Nunca Aqui é Borussia Dortmund Vamos pra cima Vamos pra cima Não importa Não importa Olha só Vem chegando mais uma vez É Dortmund Olha só O Santipaulio tá desesperado Eles já estão desesperados E é o contra-ataque Haja coração amigo Haja coração É o contra-ataque do Santipaulio É agora Pra definir o jogo É só segurar É só segurar Vem chegando Olha só Vambora Vambora Agora é a vez do Borussia A vez do Borussia Vambora Kagawa Vambora 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 O Borussia Dortmund Vai vencendo aqui E conseguindo a vaga Meu Deus do céu Perdeu a bola Perdeu a bola Que jogo emocionante amigo E vem o Santipaulio E vem o Santipaulio E o nosso lateral tá morto O Santipaulio vai tentar O milagre Pra fora Pra fora Estou sem voz amigo O Santipaulio teve a bola do empate Pra levar o jogo pros pênaltis E chutou pra fora E o Juizão vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Rapaz aqui na pocal E fim de jogo Num jogo inacreditável Num jogaço de bola Quem definiu foi ele Maximiliano Filipe Cara, eu tô sem voz Que jogo sensacional Santipaulio tá de parabéns Que que foi isso? Que time Que time foi esse, cara? Que que esse time fez? Que que esse time fez hoje aqui? Olha Tá na história do clube, hein? Isso daqui Será lembrado Cara Mas eles Botaram muita pressão No Borussia, cara Olha isso Eles finalizaram mais Tá? Finalizaram mais Treze finalizações Sete certas O goleirão Nosso salvou demais Oito finalizações Nossa Contra Sete deles certas Onze finalizações Ao todo Então oito Oito no gol A pressão do passe foi boa Tivemos mais posse de bola Mas cara Que jogaço, cara Que jogaço Esse jogo vale seu like Esse jogo vale seu like Cara Que jogaço, cara Que jogo Que jogo foi esse, cara Estatísticas finais Aqui O melhor da partida Não podia ser outro, né? Maximiliano Filipe Mas eu quero ver as assistências O Rois deu uma assistência E o Pulisicite Deu outra assistência também Mas o Maximiliano Filipe A joia Salvou o Borussia Dortmund Hoje De um dos maiores Vexames da sua história Bom, rapaziada Olha, eu não sei nem o que dizer, cara Eu tô até sem voz aqui Cara, que jogo, cara Que jogo foi esse, cara? Inacreditável o que esse Maximiliano Filipe fez, cara O cara salvou a gente, cara 79 de geral Só esse cara Não é possível que ele ia ficar Agora temos um jogo importantíssimo Contra o Wolfsburg Tá 4 pontos na nossa frente Temos que vencer Aí, oferta para Seleção da Austrália, cara Minha seleção é o Dortmund Minha seleção é o Dortmund Tem jeito Caraca, cara Acordo pra venda de Kagawa Eles querem vender o Kagawa Eles querem 37 milhões do Kagawa Cara, assim Jogador muito importante No nosso time Não podemos vender ele mais, cara Se a gente vender o Kagawa A gente não vai ter outro meia, cara Pode até contratar outro meia Eu tô pensando em contratar outro meia Mais pra frente Conversa com os jogadores O Royce Fala, chefe Ah É O Royce quer descansar Então o Royce vai descansar Você vai descansar, Royce Pode ficar tranquilo aí Que você vai descansar Não O Dahoud machucou, cara Ah, inacreditável, cara Inacreditável 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 Tá rude, machucado Cara, é um jogo muito importante A gente tem que ganhar esse jogo Só aqui Sem o nosso crack, né O Royce vai querer dar uma descansada Então não vamos deixar ele nem no banco Ah, ele pediu pra descansar Então a gente vai tirar ele Vamos dar oportunidade pra outro aqui Deixar o Royce aqui no banco Ó Se a gente vender o Kagawa A gente tem um meia de 69 Ó Tudo bem que aqui ainda não abriu a janela de transferência A gente vai tentar outras contratações Cara, o time inteiro tá cansado, né O Maximiliano Felipe Eu não vou tirar nem a pau O Witzel eu vou tirar Não jogou Não achei que ele jogou bem Tá Eu vou trocar aqui Vou colocar o Sarrinho aqui Porque eu acho que o Sarrinho joga muito melhor aqui Deixa ele no banco A Kimi também Eu não achei que jogou bem Então eu vou tirar ele também Vou colocar o Pistek Dá oportunidade Aqui o Guerreiro tá morrendo Vamos colocar o Melzer Esse é o time Dialou também Não Vou colocar o Akange Ó O Felipe tá muito cansado, cara Mas ele é matador, cara A gente precisa do nosso matador Ele é matador, né Olha Ele é muito matador Bora, então Essa vai ser A escalação do time Do jogo contra o Wolfsburg Vambora Vamos pra cima deles Aí, ó Chuva De novo Só joga na chuva, cara Não, 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 não Vou colocar o tempo bom aí Porque da última vez Deu umas travadas chatas, cara Apesar do jogo ter sido maravilhoso Mas Deu umas travadas chatas, cara Não quero que o jogo trave, não Vamos sempre tentar jogar no tempo bom Só vai jogar no solo É basicamente isso mesmo Este é o time Bora Vambora E vamos chegando pro jogo Na casa do Wolfsburg O All Stadium lotado A torcida do Wolfsburg veio em peso Pela Bundesliga Cara Vocês vão ver, cara O jogo vai ser muito mais fácil, cara Vai ser muito mais fácil do que o jogo contra o St. Paul Pode ter certeza A gente ainda tá com um time reserva Aquele jogo contra o St. Paul Lá, cara Aquele time lá Cara, é o Barcelona da segunda divisão, cara Eu nem sei que divisão que eles estão Mas é isso aí Tá aí o nosso matador Vamos pra cima deles Começa o jogo Borussia Dortmund Borussia Dortmund e Wolfsburg Vamos pra cima deles Vamos pra cima deles Vem chegando o Wolfsburg Vem chegando o Wolfsburg Pra fora É esse canteio Olha só Tira daí Esse time aqui não é bobo, não Olha só Vem chegando o Wolfsburg Por que Por que Por que Não, meu Deus Pra fora Eu saí mal com o goleirão O atacante do Wolfs mandou pra fora, amigo O St. Paul Eu não mandava pra fora essa bola, não Falando Vou fazer alguma coisa Beleza Beleza Olha só Vem chegando Vem chegando O Policite tá na cara do gol É do Borussia Dortmund Policite é o nome dele Uma linda jogada Maximilian Philippe Deixou o Policite na cara do gol Foi travado Mas mesmo assim Mesmo assim A bola entrou Amigo Nossa Que azar do goleirão, hein Ele chutou cruzado praticamente ali Bateu no outro canto Desviou E a bola entrou Aí Policite Finalmente desencantando Uma sarrinha Partiu Sarrinha Afora, hein Afora Foi uma boa cobrança Não foi ruim, não Bateu por cima da barreira É Quase, hein Policite Limpou Limpou mais uma vez E deixou Deixou na saudade, amigo Deixou na saudade, Policite Que linda virada de jogo Sancho Sancho Olha só que limpada Sancho Defendeu o goleiro Que linda jogada, hein Vai ficar na saudade Fim do primeiro tempo 1x0 Borussia Dortmund Fora de casa Jogo difícil Jogo difícil Com corrente direto O Wolfsburg está a 4 pontos na nossa frente Essa vitória é muito importante Mas muito importante Começa o segundo tempo Wolfsburg Borussia Dortmund Para cima Vamos para cima Beleza Beleza Não Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Tira daí Olha só A bola vem sobrando O Wolfsburg Eles são perigosos Eles são perigosos Não, não era ali, cara Era um pouquinho mais para trás Em todo um campo Todo um campo Linda a bola Joga Joga para o Felipe Joga para o Felipe Para o nosso matador Para fora Beleza Jogou Para Sancho Sancho Sarrim A bola vai sobrando Goal 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 É do Borussia Dortmund Goal 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 A bola vem sobrando Ele aproveitou E fuzilou Sem chances para o goleirão Ela bate na trave Entra É sorte de campeão 2 a 0 Borussia Dortmund Subindo na tabela Ih rapaz Vem chegando o Wolfsburg Porque nele Olha só o cruzamento Defesaça do goleiro Beleza Beleza, lá vem mais Estão encansados Estão encansados, é encansado esse time Olha a bola, vem sobrando Gol Do Borussia Dortmund Numa linda jogada Weigl só rolou Pro meio, Goethe Dominou e fuzilou Sem chances Pro goleiro O Borussia Dortmund Tem 3 Amigo O Wolfsburg Tem 0 Aos 90 Mario Goethe Dois gols pra ele Dois gols pra ele Fala dele amigo Hoje foi o dia Dos injustiçados Pulisic e Mario Goethe Fizeram o gol Inacreditável É um time incansável É um time incansável É um time que não para Esse time não para Vai Chegou na trave Eu falo Esse time é incansável E fim de jogo A torcida do Wolfsburg vaia Os jogadores ficam desesperados Não sabem nem o que aconteceu Mais uma vez o rolo O compressor do Borussia Dortmund Veio pra cima Eu falo Esse time joga pra frente Independente do que tiver acontecendo Se tiver perdendo de 3 Ou tiver ganhando de 3 A gente vai pra cima É o futebol arte Statísticas finais 5 finalizações dele Contra 12 nossos 3 certas dele Contra 4 nossos 50% de pós-de-bola O jogo foi 50% de pós-de-bola Achei que tinha sido muito mais A gente aproveitou muito mais A chance Rapaz Precisão no passe 84 Precisão nas finalizações 33 Hoje a gente finalizou mal Finalizamos mal demais 33 é muito pouco Muito pouco E o melhor da partida Não podia ter sido diferente Mário Gotts Os dois melhores Foram Pulisic e Mário Gotts E olha o Filipe 8.7 Acho que o Filipe Deu uma assistência Filipe deu uma assistência E Julian Weigl Deu outra assistência também 2 gols de Mário Gotts E um de Pulisic É isso aí Bom rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui Como vocês podem ver O próximo episódio A gente vai enfrentar de novo O BK Walking Basicamente ele pra ver Se a gente vai classificar Ou não Pra Tentos Porque eles estão com 0 O único que pode chegar na gente Ele é o Clube Bruges A gente vai jogar de novo Contra o Clube Bruges Mas olha Hoje foi um episódio Que Cara Um time de segunda divisão É melhor que os da primeira Amigo É melhor que os da primeira Eu sei que Talvez vocês falam aí Ah Aumenta a dificuldade Rapaz Tá no Internacional Se eu aumentar pro lendário Não dá jogo Tá Não dá jogo Tudo bem que a gente Tá ganhando Mas a gente Tá ganhando A gente tá levando sorte Em alguns momentos Tá O time é bom Querendo ou não Nosso time é muito bom Nosso time é muito bom Peguei um time que Não é o mais alto escalão Da Europa Mas A gente é um time muito bom Aí que vai brigar A hora que a gente pegar Um time grande mesmo Igual a gente pegou o Barcelona Vai ser um pouco mais difícil Né Mas é isso aí O time tá indo muito bem Eu tô gostando muito Tô gostando muito De gravar a série também Mas eu vou encerrar por aqui Se você gostou Não esqueça Já deixa aí o seu like Isso vai me dar muito trabalho Se você quer mais vídeo como esse Deixa aí o seu like Tá Pra fortalecer aqui o canal Se inscreva aqui no canal também Que é muito importante E ative o sininho Pra você não perder os próximos vídeos É isso aí Valeu Falou Tchau, tchau